O que mil línguas eu tivesse E bocas mil para eu cantar Que Deus alento e dom me desse Não cessaria de exaltar Com lhe no seu imenso amor E o que me fez o bom Senhor O que esta minha voz soasse Até ao sol com seu fulgor E que meu sangue jubilasse Enquanto eu sinto seu ardor Que fosse além do gratidão E cada pulso uma canção Quem bênção sobre mim derrama És tu Senhor benigno Deus Tu és o Pai que tanto me ama Guardando-me nos transes meus Perdoas minha transgressão Por teu amor e compaixão Senti em toda minha vida Quão milagroso é o teu guiar Sim mesmo sendo adversalita Fiel me guia sem errar Pois na maior tribulação Senhor me das consolação Quero exaltar tua bondade Enquanto a língua se mover Também louvar tua caridade Enquanto o coração bater Se enquanto a boca se calar Posse eu louvar-te a suspirar Aceita com benignidade Meu hino humilde Ó Pai e Deus Vem conceder por piedade Que junto com os anjos teus No céu eu venha te cantar Mil aleluia sem cessar